Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoge.com. Para quem ainda não me conhece, eu sou bacharel, licenciando e mestre em filosofia pela PUC, aqui do Rio Grande do Sul. Atualmente eu leciono na rede municipal, na rede estadual de ensino, aqui em Porto Alegre, também faço parte do PIBID e já participei de grupos de pesquisa na PUC e no IDC. Mas eu sou um filósofo também do povo, um filósofo que resolveu ocupar o espaço até então cheio de charlatões das redes sociais e do YouTube e venho conseguindo certo destaque, são mais de 100 mil inscritos na página da Filosofia Hoje no Facebook e no YouTube já somos mais de 18 mil e crescendo cada vez mais no canal. E antes que você possa estar se perguntando, sim, eu gravo meus vídeos na cozinha. Quando o Christian me convidou para gravar essa palestra para esse evento, para o Punei Dia, eu aceitei logo de cara. Primeiro pela proposta de fazer um evento de nível nacional com vários expertos em várias áreas associadas principalmente ao direito, que é o foco do evento. Fazer tudo isso na internet de graça, as pessoas podem assistir, participar do conforto do seu lar, achei genial. Em segundo lugar, porque eu gosto muito do diálogo do direito com a filosofia. Logo de cara eu pensei em fazer algum vídeo sobre filosofia do direito, mas ficaria um vídeo demasiadamente técnico, demasiadamente profundo e demasiadamente fora da proposta do evento. Então, eu resolvi falar sobre uma espécie de método, mas não é exatamente método, é muito mais do que isso, para você fazer a leitura crítica e filosófica de qualquer texto. Pode ser um texto do direito, pode ser um texto de autos de um processo, pode ser um texto de ficção, de jornal ou até nem precisa ser um texto. Por exemplo, já aconteceu, provavelmente na sua vida, que você vai no cinema com um amigo, com uma amiga, ou quem sabe até com a namorada, com o namorado, e vai assim empolgadíssimo para ver determinado filme, que é um filme que você é super fã, sei lá, por exemplo, Star Wars, Harry Potter, esse tipo de filme que você é super fã, daí você vai lá assistir o filme, junto com a sua pessoa querida, talvez até a sua pessoa amada, daí você assiste o filme, nossa, o filme parece fantástico, né? É tudo aquilo que você queria, que você esperava e muito mais. E daí você vai cheio de vontade e fala para a pessoa, nossa, e aí o que você achou? E a pessoa olha para você e diz, Ah, mais ou menos, achei, fui meio confuso. Bom, quando isso acontece, parece que o mundo acaba, né? Parece que tudo desmorona. Por que isso? Porque mesmo sem saber, você não fez a simples leitura, você não simplesmente assistiu aquele filme, mas até, vamos dizer assim, pela sua paixão pelaquela obra, você fez uma leitura crítica e filosófica. Enquanto a sua pessoa amada, que foi com você, não. Então, aquele filme fez um super sentido e significado para você e quase sentido e significado nenhum para aquela pessoa querida. Então, evidentemente, é hora de acabar com esse namoro, acabar com essa amizade, esse tipo de coisa. Não, não, não. Não sejamos tão radicais. Mas, essa sensação que você tem quando você assiste aquele filme que você tanto esperava, quando você lê aquele livro que você tanto queria, quando você joga aquele videogame que você esperou anos para conseguir ter, você pode reproduzir isso lendo um texto, um texto técnico, um texto complexo, como qualquer um dos grandes autores que estão aqui atrás. Ou mesmo os textos aí da faculdade, que o professor pede e você pena, 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 para lê-los. Com esse vídeo, espero ajudar muito vocês a superar esses paradigmas, a superar essas limitações e eu espero que realmente seja uma palestra muito útil para a vida de todos que estão assistindo. Por quê? Porque foi para mim. Aprender a fazer a leitura crítica e filosófica foi e ainda é importante para mim. Então, antes de começar a explicar, eu quero voltar, voltar, voltar no passado. Eu fui um guri criado em vila, num bairro bem simples, bem pobre, bem violento aqui da capital. Divisa, na verdade, de Porto Alegre com o município de Alvorada. Se você não conhece essas cidades, pesquisa aí no Google, que você vai conhecer e vai ver que realmente é sério o que eu estou falando. Então, claro, talvez por toda essa condição, eu sempre admirei muito o trabalho dos advogados e toda a questão envolvendo a justiça, os direitos, até porque vivia numa situação onde a minha comunidade tinha uma série de direitos privados, que a prefeitura, o governo do estado não nos repassava, como uma boa segurança, uma boa saúde, etc. Eu cresci minha infância, tinha uma família muito bem estruturada, embora pobre, não faltou amor, não faltou carinho e não faltou obrigação de me colocar na escola e de acompanhar meus estudos. Estudei nas piores escolas? Sim, isso é verdade. Não há como negar. Há dados, há fatos e contra isso não há argumentos. Mas o que eu admirava dos advogados não era a gravata bonita, nem o terno alinhado. O que eu admirava era o fato deles serem pessoas que liam muito, com sempre muitos textos, muitos livros, muitos artigos embaixo do braço e eu gostaria de fazer algo assim no meu futuro. É o que eu faço hoje como filósofo, mas não exatamente como eu via lá na infância. Então eu sempre cresci admirando os advogados, os juízes, pela sua grande leitura e por tentarem fazer valer a justiça nesse país tão corrupto, tão imundo, e que aos mais pobres sempre pegou mais pesado. Mas eu fui crescendo, fui estudando, entrei na faculdade de filosofia porque antes conheci a filosofia, mas isso é história para outro vídeo. Se você quiser, assina o canal Filosofia Hoje que vai aparecer por lá essa história. E depois até eu já tinha terminado a faculdade, já tinha terminado o mestrado e eu acabei conseguindo um emprego numa assessoria de imprensa da Secretaria de Acessibilidade da Prefeitura aqui de Porto Alegre. E eu tinha que escrever textos, produzir e publicar. Eu sempre tive um probleminha, uma dislexia, que eu erro muito fácil o que eu estou escrevendo. Eu não estou falando errar o P pelo B, eu estou falando errar o A pelo E, eu estou falando em errar o P pelo J. Então já viu que é uma questão bem complicada. Então às vezes eu escrevo, acho que está tudo certo e tem alguns erros bizonhos ali no meio, que nem o corredor ortográfico é bom, né? Nem o corretor ortográfico entende exatamente como que eu fui cabeçudo a ponto de errar daquela maneira. Então eu fazia esses textos e eu tinha que passar para alguém revisar. O problema é que eu era o único responsável pelaquela assessoria de comunicação, então não tinha ninguém para fazer isso. Então a solução que eu achei era pegar os textos e levar dentro da secretaria para quem lia bastante, ou seja, para a área jurídica. E eu levava então os textos para que eles corrigissem. Levava os textos para que eles corrigissem. E depois de um tempo eu fui percebendo que eles não corrigiam tanto assim. E que também não liam tanto quanto eu tinha na cabeça, nos tempos de guri, que um advogado lia. E eu comecei a perceber que havia uma questão, uma diferença em termos de nível de leitura. Enquanto nós, que estudamos filosofia desde o primeiro semestre na faculdade, vamos sendo obrigados a fazer uma leitura crítica e filosófica cada vez mais profunda, de certa forma isso não se refletia naqueles meus colegas. e no final das contas muitas daquelas minhas inocências foram desmanchadas por ali. Eu tenho um amigo, que é o Gustavo Pereira, que ele é advogado, inclusive leciona na faculdade de Direito, na PUC, aliás, leciona Direitos Humanos lá. Eu imagino que barra que deve ser lecionar essa disciplina, justamente essa disciplina, na PUC, e é o que ele faz. E ele também faz um trabalho de acolhimento com os imigrantes que vêm aqui para Porto Alegre, imigrantes do Haiti, da África, que vêm aqui tentando uma nova vida. Ele faz todo o acolhimento jurídico desse pessoal. E ele costuma dizer sempre que o Direito, há muito tempo, ele deixou de ser um espaço da discussão crítica e reflexiva e passou a ser um espaço da técnica. A técnica de advogar, a técnica de julgar, algo muito influenciado pelo positivismo jurídico e não tanto pelo pensamento crítico e filosófico. Pensamento crítico e filosófico que lá em Aristóteles, ainda mais antes, Platão, mas Kant, Hegel e tantos outros fundamentam o Direito moderno e contemporâneo, de certa forma, ficaram esquecidos. E quando são analisados, são generalizados de maneira técnica, superficial, a ponto de, por exemplo, alguém do Ministério Público confundir Engels com Hegel, como se isso fosse possível, se você tivesse a mínima leitura crítica de ambos esses pensadores, que eram tão diferentes. Então, de certa forma, mas por que não o Direito também ser o espaço da crítica? Por que não também ser o espaço da filosofia? Porque, antes de mais nada, precisamos aprender a fazer leitura crítica e filosófica. Não adianta, simplesmente, eu pegar um texto de filosofia e sair lendo, pegar aqui, vamos ver, o Nietzsche, e sair lendo o Nietzsche de uma maneira superficial, o Nietzsche vai ficar superficial para mim. Então, eu preciso fazer uma leitura profunda, uma leitura crítica, uma leitura filosófica, e é exatamente isso que vamos ver a partir de agora. E para esse vídeo, que vai ser longo, ficar um pouco mais dinâmico, eu preparei numa espécie de vídeo-aula. Então, não vai ficar só eu falando com a minha cozinha, meus livros e a galinha pintadinha aqui atrás, não vai ficar só assim. Vai ter o texto eu fiz o PowerPoint, então vai aparecer o texto aí atrás para você, e a gente faz a leitura junta, e eu apareço no meio para fazer meus comentários, minhas análises e esse tipo de coisa. Beleza, então, pessoal, vamos lá. Antes de mais nada, materialzinho para anotação, porque vai ser muito útil filosofar um pouquinho e aprender a essa leitura crítica. Pois é, pessoal, então vamos analisar atentamente o material que preparei nessa palestra, que transforma ela numa verdadeira videoaula. Lembre-se de pegar o material para anotação. Eu sou Fábio Goulart, mestre em filosofia, como está demonstrado aí, e depois, não deixe de conferir o site filosofiaojo.com, também conhecer o nosso Facebook, o nosso YouTube, o nosso grupo e etc. Então vamos lá. A importância da leitura crítica e filosófica. Número 1. Interpretando criticamente um texto. Quando ainda não conhecemos o que é filosofia, ou mesmo quando não temos o devido contato com textos filosóficos, podemos ter a falsa impressão de que filosofar tem a ver com opinar. Ou ainda, que textos filosóficos são subjetivos, onde cada um diz o que pensa sobre algum tema ligado ao ser humano, sua cultura e sociedade. Tal impressão é completamente errada e precisamos abandoná-la definitivamente. O que a filosofia busca é que partindo da racionalidade possamos chegar o mais próximo possível da verdade e universalidade. Isso evidentemente exige uma argumentação muito lógica e referências sólidas a textos reconhecidos por outros filósofos e cientistas. Devido a isso, o primeiro passo para interpretarmos um texto de maneira crítica e filosófica é abandonar a nossa opinião sobre o assunto que está sendo estudado e também qualquer tipo de discriminação contra o autor que o escreveu. Então, preste atenção. abandonar a nossa opinião e nossos preconceitos sobre o autor que escreveu o texto é o primeiro passo essencial para qualquer possibilidade de transformar a nossa leitura numa leitura crítica numa leitura filosófica que vai nos dar o máximo de compreensão e conhecimento sobre o assunto estudar. Voltando aqui para o texto, se não fizermos isso, nossas opiniões acabarão por revelar nossos preconceitos e nossa falta de estudo e reflexão. O ideal é nos desapegar de nossas opiniões prontas e formadas para entrar em diálogo com o texto filosófico, mergulhando assim em uma profunda busca pelo conhecimento verdadeiro, justificado e reflexivo. Os filósofos, no caso, lá na Grécia Antiga, chamavam as simples opiniões pessoais de doxa, uma palavra grega que significa crença comum ou opinião popular. Os filósofos da Grécia Antiga como Sócrates, Platão e Aristóteles usavam o termo doxa como sendo o contrário do conhecimento verdadeiro, que era chamado de episteme. Desde a antiguidade, os filósofos sempre foram críticos sobre as doxas, pois sabiam que elas eram utilizadas por sofistas e políticos para persuadir o povo, impedindo assim que a democracia ateniense realmente funcionasse de forma justa. Perceba o quão atual e necessária se faz a filosofia hoje, a leitura filosófica hoje, onde os discursos de opinião propagados por jornalistas e políticos lubridiam o povo e impedem o pleno exercício da democracia devido às suas mentiras públicas e às distorções dos fatos. Ou seja, o que enfrentamos hoje, problemas comuns da nossa democracia, como a manipulação, como a alienação, como a idiotização, já estava sendo combatida lá pelos filósofos na antiguidade. Então, a gente precisa fazer essa diferença entre doxa e episteme, entre opinião e conhecimento. aqui no lado na imagem temos um retrato de uma estátua de Sócrates. Na era moderna, o filósofo francês René Descartes argumentou que o próprio método para a interpretação crítica e filosófica consiste mais em prática que em uma teoria. Ou seja, precisamos filosofar sobre aquilo que estamos lendo e isso tem que ser uma prática, é muito mais que uma técnica. Eu vou até ensinar algumas coisas aqui para vocês, mas mais do que uma técnica, vocês precisam praticar a leitura crítica e reflexiva. Voltando ao texto. A leitura de textos deve ser sempre feita de forma filosófica, onde o leitor, no caso você, deve constantemente pensar e refletir sobre o que está lendo. Este procedimento é chamado de responsabilidade filosófica. Sim, filosofar exige responsabilidade e a falta de tal responsabilidade gera erro interpretativo e acaba por impossibilitar o próprio conhecimento verdadeiro, a própria episteme. O erro interpretativo acaba jogando todo o seu estudo no nível da doxa. Voltando aqui, por exemplo, entre as diversas possibilidades corretas e filosóficas, podemos interpretar a teoria do comunismo do filósofo alemão Karl Marx como sendo uma teoria política do poder que visa retirar o poder de determinada parcela da população passando para outro grupo, bem como podemos interpretar como sendo uma teoria humanista que visa superar a desumanização do sistema capitalista com o fim do dinheiro e da propriedade privada. Porém, interpretar tal teoria como sendo um sistema de discriminação que busca o extermínio de povos e raças inteiras é tão errado quanto dizer que se trata de uma tática de como fazer unicórnios serem campeões da Copa do Mundo de futebol. Assim sendo, pensar é também saber pensar. Interpretar textos filosoficamente exige paciência e dedicação, ou melhor dizendo, maturidade. Evidentemente, isso pode parecer muito chato para alguns, mas como veremos, não é tão diferente em relação a jogar um bom videogame. Aqui na imagem do lado temos o filósofo René Descartes. Aliás, se você ainda não leu, recomendo muito que leia e leia filosófico e criticamente o livro Discurso do Método que ele escreveu e vai ajudar muito no seu processo de ler com cada vez mais produtividade, aproveitando cada vez mais o texto lido. Então, após abandonar nossa opinião inicial e nossos preconceitos, precisamos ter a consciência que a leitura crítica e filosófica muitas vezes significa que teremos que ler e reler algumas vezes o mesmo texto. Então, número 1 aqui na esquerda. A primeira leitura é o que chamamos de leitura interna. Nela devemos buscar entender a mensagem e a coerência interna do texto. Para isso, devemos fazer intelectualmente as seguintes perguntas. Anote elas, por favor. Anote que essas perguntas compõem um método da leitura crítica e filosófica. Qual o problema central que o texto aborda? Quais as hipóteses levantadas pelo texto? O texto nos apresenta alguma solução? Se sim, ele apresenta uma solução, diga qual. Se não, tente explicar por que ele não apresenta essa solução. Faça essa reflexão. E, pela minha experiência, inclusive, lendo textos jurídicos, que creio que são a maior parte do público deste evento, eu creio que todas essas perguntas internas podem ser feitas tranquilamente nos textos. Agora vamos para o ponto 2, que é a leitura externa, que essa sim é um pouco mais pesada e nos exige ainda mais nos apegarmos de nossas opiniões iniciais sobre o assunto e de nossos preconceitos sobre o autor em questão. Então, a segunda leitura é o que chamamos de leitura externa. Nela precisamos pesquisar sobre tudo que estava externo ao texto. A segunda leitura é o que chamamos de leitura externa. Nela precisamos pesquisar sobre tudo que estava externo ao texto quando ele foi escrito, sobre os fatos econômicos e políticos do mundo da época, bem como a idade, a motivação, leituras, religião, inimigos e amigos do autor. Precisamos ler todo o não dito do texto para, com isso, entender a intenção do autor. Por que o autor escolheu este assunto? Qual a relevância e os desdobramentos históricos das ideias apresentadas? O texto se opunha a alguma teoria já existente? São essas algumas perguntas que devem ser feitas neste nível da leitura, crítica e filosófica. Então, entender o processo que levou a esse texto, o processo de criação, se é um texto artístico, o processo artístico do autor, a qual movimento que isso se enquadra? Era crítica a algum tipo de outra teoria, de outro movimento? São essas perguntas externas, essas perguntas que não estão respondidas no texto, mas sim em tudo aquilo que estava fora, ou como dito aqui, em tudo aquilo que é o não dito do texto. Então, exige uma pesquisa maior, mas que vai lhe dar um domínio fantástico sobre o texto lido. pesquisar isso, fazer a leitura externa, mas ela está como número dois, porque antes a leitura interna é mais relevante, para depois você ir para a leitura externa, é essencial para você aproveitar cada vez mais os textos de forma crítica e filosófica. Após as leituras internas e externas, estamos pronto, não só para aplicarmos uma compreensão realmente crítica e filosófica sobre um texto, mas também acabamos ampliando o nosso horizonte de ideias acerca do mundo que nos rodeia, bem como sobre o universo de sentido existente dentro de nós. A leitura filosófica em movimentos sucessivos produz um caminho que nos permite ultrapassar os limites de nossas opiniões iniciais. Por fim, temos apenas que ter o cuidado para não julgarmos algum pensador ou texto de forma anacrônica, ou seja, não podemos condená-los por não possuir algum tipo de conhecimento ético ou científico que ainda não existia em sua época. Por exemplo, não podemos condenar Sócrates por não se indignar contra a escravidão, visto que na Grécia Antiga não havia nenhum julgamento moral que condenasse tal prática. Tenho certeza que vocês podem pensar vários e vários exemplos nesta linha. Pois bem, pessoal, eu costumo dizer que opinião é opinião e filosofia é filosofia. Eu sei, eu falei de doxa, eu falei de episteme. Existe também a questão da léteia, que em grego significa a verdade. A filosofia nasce da certeza que a gente não pode chegar nessa léteia. E mesmo que a gente chegue nessa léteia, a gente não pode, a gente não se torna proprietário dela. pois o tempo faz a léteia se transformar. E existe uma pluralidade tão grande de pontos de vista que a gente sempre vai observar por um lado, pelo outro, pelo outro, por esse aqui, mas nunca todos. Limitações de tempo e espaço. Por isso mesmo, a filosofia é a amizade, o amor, a sabedoria e não a sabedoria em si. O filósofo tem a consciência do limite da sua ignorância que é não chegar nessa léteia, nessa verdade absoluta. O que ele mais pode chegar é a episteme. Mas para chegar na episteme precisa se afastar da doxa, precisa se afastar da opinião. Por quê? Porque a opinião é como bunda, cada um tem a sua. E algumas são terríveis. Aliás, tem gente que adora dar, tem gente que não vive sem dar ela em todo lugar. Mas, para a leitura crítica e filosófica, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar a nossa opinião e deixá-la guardadinha de lado. Não é para jogar fora, não jogue fora. Sua opinião não pode estar certa, mas a nossa opinião, a nossa doxa, ela pode estar certa, ela pode estar errada. Ela é baseada somente na nossa experiência de vida. muitas vezes está carregada de preconceitos, de ignorâncias. Então, a nossa doxa, a nossa opinião, a gente deixa ela guardadinha na gaveta. Vai fazer o quê? Vai estudar, vai refletir, vai fazer análise interna, vai fazer análise externa, como eu contei aí para vocês. Feito isso, você vai estar o quê? Você vai estar construindo uma fortaleza do conhecimento sobre aquele assunto. Aquele assunto é qualquer um que você esteja estudando. Então, você está estudando lá sobre os unicórnios. Então, você está construindo uma fortaleza sobre os unicórnios e você deixou a sua opinião sobre os unicórnios ali de lado. Daí, o que você faz quando terminou essa fortaleza? Você vai lá e pega aquela sua opinião inicial e compara ela, vê se ela consegue se encaixar em toda essa estrutura, em toda essa fortaleza do conhecimento que você construiu. se ela se encaixa ali, o que acontece? É porque você estava certo. Parabéns! E agora, o seu conhecimento sobre os unicórnios não é só mais uma simples doxa, é uma episteme, porque está fortalecido com toda aquela fortaleza do conhecimento que você construiu. Mas vamos pensar na segunda hipótese, que é o que geralmente acontece. Pelo menos, acontece muito comigo e com todas as pessoas que eu conheço que são amigas da sabedoria. A pessoa pesquisa, então, constrói esse castelo, essa fortaleza do conhecimento e vai ver que aquela sua doxazinha, aquela sua opinião inicial estava quase toda errada. Então, basicamente, o trabalho de fazer é jogar fora e reconstruir uma doxa desta vez que esteja alinhada com todo aquele conhecimento que você construiu para encaixar ali naquela fortaleza do conhecimento. Então, veja bem, você para fazer a leitura crítica e filosófica, tem que abandonar a bundinha. tem que sair da casinha, tem que sair da zona de conforto, deixá-la de lado, estudar, pesquisar, perder os seus preconceitos sobre os autores. Eu usei um caso, um exemplo, você deve ter percebido, bem polêmico ali, do Karl Marx. Geralmente, as pessoas caem no erro de ser contra ou a favor de Karl Marx e não fazem a leitura crítica e filosófica devida de sua obra. Muitas vezes, você ouve aquela coisa de, ah, foi interpretado errado, interpretado errado dentro daquele exemplo que eu falei. Mas, dentro daqueles exemplos que eu dei, e dentro do próprio texto do Marx, existem múltiplas maneiras de interpretar. E uma delas é a teoria do poder, uma teoria de tirar determinada classe do poder, no caso, a burguesia, colocar outra, no caso, o proletariado, que, de certa forma, foi a interpretação mais feita dentro do comunismo real e o lado humanista que, se você pega os textos do Marx mais jovem como manuscritos, era a parte mais importante e ficou completamente esquecida. Talvez, porque aqueles políticos não fizeram a devida leitura filosófica do autor ou, por pura maldade e jogo de interesse, particularmente, eu acho que tem grande chance de ter sido. Então, por exemplo, aqui, recebi esse livro do meu irmão, O Alienista do Machado de Assis. Ainda não li, mas já ouvi falar muito desse livro e já ouvi falar muito de Machado de Assis. Então, eu já tenho a minha bundinha sobre esse livro. O que eu tenho que fazer com ela? Eu tenho que guardar ela. Tenho que deixar a minha opinião de canto para fazer primeiro a leitura interna, com calma, analisando esse texto, entendendo ele, fazendo aquelas perguntas que você anotou, é um textinho curto, e daí, depois, eu preciso o quê? Pesquisar sobre o Machado de Assis e sobre esse livro, artigos já construídos, análises, resenhas, e a prova é a vida do Machado de Assis, que isso vai ser a leitura externa. Feito isso, eu vou ter construído uma fortaleza do conhecimento e vou lá, então, naquela minha opinião inicial sobre esse texto e vejo se ela se encaixa ali ou se eu vou precisar de uma nova opinião. É isso. Pode ser sobre o Machado de Assis? Claro que pode. Pode ser sobre o Descartes, o Platão, o Nietzsche? Claro que pode. Pode ser sobre um processo jurídico? Claro que pode. Pode ser sobre os seus textos de direito, de economia? Pode. Pode ser sobre a atual conjuntura do país? Claro que pode. Então, agora, vamos conhecer um pouquinho mais da teoria que aqui estou passando para vocês. legal, pessoal. Vamos agora para a segunda parte da nossa palestra que é as super habilidades trabalhadas pela leitura crítica e filosófica. E são super habilidades. Nos dão uma espécie de superpoderes que vão ampliar muito, muito, muito aquilo que a gente absorve dos textos límicos. Aqui do lado temos Matheus Lippmann, filósofo norte-americano contemporâneo, morreu no início do século XXI. que é, vamos dizer assim, o autor que serviu de base para criar toda essa teoria que vocês vão ver daqui para frente. Então, vamos ao texto. Imagine só. Ler um texto de forma crítica e filosófica pode ser tão interessante e recompensador quanto jogar um bom videogame de aventura RPG e vencer os mais diversos tipos de desafios. Em jogos como Inteligente of Zelda, Fable ou Final Fantasy, muitas vezes nossos personagens encontram-se em uma misteriosa caverna. E o único jeito de superarmos esse desafio é investigarmos o local, raciocinarmos bastante, organizar diversos itens e informações e traduzirmos todos os enigmas encontrados. Pois bem, para o filósofo norte-americano Matheus Lippmann, a leitura filosófica trabalha justamente nossas habilidades de investigação, raciocínio, organização de informações e de tradução do mundo que nos rodeia. Para tal filósofo, desde criança possuímos essa habilidade e a leitura crítica e filosófica pode desenvolvê-las e fortalecê-las. A primeira habilidade e talvez a mais importante no pensamento de Lippmann é a habilidade de investigação. Como podemos ter uma excelente leitura interna e externa do texto investigando? Vamos ao texto. Tente se lembrar de quando você era criança. Estava brincando com uma bolinha e de repente ela sumia na sala. Provavelmente você tentava adivinhar para onde foi a bola? Talvez para debaixo do sofá? Talvez para detrás da televisão? Ou seja, você estava envolvido em considerar alternativas, construir hipóteses, procurar locais e etc. Ou seja, você estava investigando. Hoje, quando você chega em uma parte complexa em um videogame e não sabe para onde ir, vai ter que seguir os mesmos passos de quando era criança e investigava onde a bola teria ido parar. Se não conseguir superar o desafio, deverá investigar na internet, vai procurar alguém com mais experiência, etc. Pois bem, essa é exatamente a postura investigativa que você precisa ter para executar a leitura crítica e filosófica. A investigação envolve tentativa e erro. Por isso mesmo, ela é o que chamamos de uma prática autocorretiva. Uma simples tentativa não pode ser chamada de investigação. precisamos tentar e tentar. A cada erro devemos nos autocorrigir, a cada acerto devemos acumular conhecimento. Tal como no videogame, a investigação possui vários níveis e ao longo da vida o estudo de texto de forma filosófica vai nos rendendo a experiência necessária para evoluirmos de levo. Através dessa habilidade, aprendemos a associar nossas atuais experiências com tudo o que já aconteceu em nossas vidas e com aquilo que esperamos que aconteça. Assim sendo, é através da investigação que podemos explicar e prever, identificar causas e efeitos, atos e consequências, meios e fins, entre outras coisas que são tão importantes para aproveitarmos o máximo da leitura. A segunda habilidade é a do raciocínio, raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, raciocínio lógico em geral. Vamos ao texto. Nosso conhecimento baseia-se em nossas experiências de vida, mas não é constituído apenas com elas. Necessitamos ser capazes de presumir, supor, comparar, inferir, constatar, julgar, deduzir, induzir, classificar, descrever, definir, explicar, etc. Todas essas capacidades reunidas formam a nossa habilidade de raciocínio. Voltando lá para quando éramos criança, se a bolinha não estava embaixo do sofá, provavelmente é procurar embaixo da televisão vai ser melhor. Se no videogame a porta para fugir do calabouço está trancada, é melhor você procurar a chave certa. Raciocínio é o processo de ordenar e coordenar aquilo que foi descoberto através das investigações. Implica em descobrir maneiras válidas de ampliar e organizar o que foi descoberto ou inventado enquanto se investigava. Através do raciocínio é possível perceber a lógica existente entre um conteúdo e outro. Entre um conteúdo e um fato. Entre um fato e outro fato. Etc. É justamente através dessa lógica que a racionalidade se mostra possível e que podemos aprender o porquê alguns argumentos são melhores que os outros e porquê precisamos ir além do relativismo das opiniões para podermos filosofar sobre as coisas. Através do raciocínio conseguimos ir muito além de nossas experiências. Então, temos nossas experiências, mas nossas experiências precisam precisam passar pelo nosso raciocínio justamente para fazer as conexões lógicas entender a ligação entre os fatos entre os fatos e as teorias e assim por diante. E assim ampliamos as nossas experiências ampliamos nosso conhecimento sobre o objeto investigado. Mas às vezes toda essa informação que recebemos todas essas informações que racionalizamos se tornam extremamente complexas e ficam tudo embaralhadas na nossa mente. Por isso entra em cena a terceira habilidade, a habilidade de organização de informações. Vamos ao texto. Após investigar e raciocinar, tanto no videogame quanto na leitura filosófica, é possível que você encontre-se cheio de itens e informações. mas que não saiba exatamente o que deve fazer com tudo isso. Nesse momento é necessário colocar em prática nossa habilidade de organizar as informações para darmos significado a nossas descobertas. Então, as descobertas foram feitas. As informações estão ali. Você já fez a leitura interna, você já fez a leitura externa. Está tudo ali. Então agora é hora de organizar. Para quê? Para os poucos tudo isso que a gente construiu esteja dotado de sentido e de significado. Vamos voltar para a leitura. No videogame encontramos chaves, joias, baús, escadas, manivelas e etc. Nos textos vamos achar sentenças, argumentos, conceitos, esquemas e etc. Todos esses itens juntos formam redes de significados complexas, verdadeiras teias de significados que agora precisam ser traduzidas por nossa próxima habilidade a fim de que possamos avançar de nível e sejamos capazes de relacionarmos o texto com o nosso dia a dia. Então vamos lá, vamos para a próxima habilidade que é a habilidade de tradução. Tradicionalmente, traduzir consiste no ato de transferir o que está sendo dito em uma língua para outra língua sem que seja perdido o sentido daquilo que foi dito na língua natal. Muitas vezes, só trocar o idioma não basta. Agora, vindo para as experiências de vocês, quantas vezes você já usou o tradutor automático, principalmente o Google Tradutor, em um texto da internet e as frases pareceram que ficaram sem pé ou sem cabeça? Pois bem, uma boa tradução geralmente necessita de fortes doses de interpretação. A interpretação lá no Google Tradutor, por enquanto, ainda não existe, não tem uma inteligência artificial tão poderosa. Então, ele só traduz direto e por isso que muitas vezes perde-se o sentido e o significado daquilo que foi dito. Por isso que esses tradutores automáticos não são tão eficientes para fazer muitas traduções. Algumas até funcionam bem, principalmente as mais técnicas, mas outras mais complexas, mais artísticas, acabam ficando uma grande porcaria. Pois bem, por quê? Porque falta capacidade de interpretar. Então, a habilidade de tradução, ela necessita realmente a interpretação. Voltando ao texto. Tal como se decifra um enigma ou código no jogo, a tradução não se limita à transmissão de significados de uma língua para outra. E sei lá, o que o Google faz não fica tão bom, né? A tradução, ela ocorre em diferentes modos de expressão. Tal como quando um pintor retrata um fato, quando um livro vira filme, um filme vira videogame, quando um músico transforma em melodia um poema, e etc. Toda tradução possui um forte elemento de interpretação. Afinal, é necessário, primeiramente, que se interprete qual é o elemento principal do texto para só depois conseguirmos traduzi-lo para outra linguagem. Por fim, para vencermos o desafio final, subirmos de level e, enfim, dar sentido e significado ao texto lido, precisamos perceber que tanto o texto complexo quanto nossas ideias mais simples possuem uma estrutura lógica idêntica e que, ao compreendermos isso, se torna possível traduzir as informações recebidas para a nossa própria linguagem mental. ou seja, temos uma própria linguagem mental, temos um próprio jeito de entender as coisas e o mundo. O autor do texto que você está lendo tem outro jeito, então a gente precisa entender o jeito do autor através da leitura interna e externa e, de certa forma, usando todas as nossas super habilidades, precisamos traduzir isso para a nossa linguagem particular, a nossa linguagem dotada de sentido e significado, onde, então, aquele texto vai se tornar extremamente valoroso para a nossa vida. Voltando ao texto, visto que cada um de nós possui um universo próprio de vivências e nossas próprias teias de significados, cada um de nós possuímos uma própria linguagem mental, pela qual, valendo-se das super habilidades citadas nessa palestra, podemos melhor interpretarmos e transformarmos o mundo em que vivemos. Diríamos que a boa leitura crítica e filosófica de um texto se completa quando conseguimos traduzi-la para a nossa própria linguagem mental, mantendo vivo todo o significado proposto por quem escreveu. Ou seja, o texto vai se multiplicar, vai crescer, vai se tornar gigante e poderemos, então, assim, aproveitar tudo aquilo que ele tem a dizer para nós. Bom, então, apenas para estar... Gostaria, então, agora de fazer uma breve revisãozinha, você deve ter anotado tudo aí direitinho, se não anotou, lembre-se como fazer, então, essa leitura crítica e filosófica que vai ampliar em muito aquilo que você absorve não só em quantidade, mas também em qualidade do texto que você lê. E não dá nem para quantificar o dobro, o triplo, sei lá, mas a leitura crítica e filosófica vai lhe auxiliar muito para todo tipo de leitura da sua vida. Vai ficar muito mais fácil interpretar textos, interpretar aquilo que você quiser interpretar fazendo isso. Fazendo o quê? Primeiro, a leitura interna, segundo, a leitura externa. dentro dessas leituras trabalhar as suas habilidades de investigação, de raciocínio, de organização das informações, essa é muito importante. Eu, particularmente, para organizar as informações, eu gosto de ter um velho caderninho, assim, é um instrumento da Idade da Pedra, mas um velho caderninho para ir anotando e organizando as informações. E, por último, a tradução. Tradução que não é do inglês, do português, do chinês, do tailandês. Não. A tradução é traduzida da linguagem do autor para a sua linguagem mental. Traduzir aquilo que o autor está dizendo para a sua forma de entender, que é só sua, eu não sei qual é. Então, você, talvez, vai ter que fazer antes disso a reflexão e o exercício de entender como que os textos tocam a sua racionalidade de uma forma que tudo fica claro. que não fica obscuro. Você vai ter que fazer esse exercício para conseguir entender a sua linguagem. E isto, como o Descartes falava, vem da prática. Prática. Muito mais do que da técnica. Técnica, eu estou passando aqui, mas você vai precisar de muita prática. Aliás, lá no filosofiahoge.com, especificamente, nos vídeos, nos vídeos, eu estou com uma série de dicas de leitura só livros ótimos, só filé, ou se você é vegano, só brócolis refogado, com tudo aquilo que você precisa ler para abrir a sua cabeça, para fazer a leitura crítico-filosófica. Então, dá uma conferidinha lá, youtube.com, barra filosofia hoje. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar muito de tudo que eu falei aqui nessa palestra. Pode aplicar a leitura crítico e reflexiva até mesmo sobre ela. E se liga agora nas referências, pois eu não montei toda essa técnica do nada ou da minha cabeça. Eu montei com base em textos de pensadores de várias épocas, textos clássicos, textos contemporâneos. Se liga só, então, nas referências que me ajudaram a montar essa palestra. Pois bem, pessoal, tenho certeza que muitos já estão agora cheios de vontade e se movimentando aí na sua cadeira, justamente para tentar botar na prática um pouquinho de leitura crítica e filosófica, que, como eu falei, pode ser sobre qualquer tipo de texto. Aliás, não precisa nem ser sobre um texto. Você pode fazer a leitura crítica e filosófica num filme, num seriado, numa música, em qualquer tipo de expressão artística e até não artística. Você pode fazer a leitura crítica e filosófica de um noticiário. A leitura crítica e filosófica é daquilo que está acontecendo e, pelo menos hoje, em 2016, está acontecendo muita coisa na nossa vida política. tudo você poderá fazer a leitura crítica e filosófica. Trabalhando as habilidades aqui ditas, fazendo aquelas perguntas na leitura externa e na leitura interna. Então, eu vou passar aqui as referências, que, inclusive, se você se interessou e quer se especializar ainda mais em ter uma super capacidade de absorver as leituras, leia esses textos aqui. Então, do Coulsuta, elementos para a leitura dos textos filosóficos, depois, a metodologia filosófica. Tem esse livro meu, a Crítica à Escola Vivência e Estudos da Comunidade de Investigação de Matheus Lippmann, que você entra no site da Editora FII, www.editorafii.org, e você pode comprar, bem baratinho, mas se não quer dar dinheiro, eu não ganho nem um centavo com a venda desse livro. Você pode baixar de graça. No próprio site da Editora tem um link para o PDF para você fazer o download, e eu vou pedir que vocês os façam e façam essa leitura. Conheça um pouquinho mais de Matheus Lippmann, que é um pensador bem desconhecido aqui no Brasil, e também conheça um pouquinho mais sobre mim, que esse é um livro muito pessoal, um livro muito escrito com o sentimento dialogando com a razão. Tenho certeza que vocês vão gostar. Também aqui, A Mente Discursiva, Pensar na Educação, do próprio Lippmann, Aventura Estruturalista. Tem alguns artigos que aqui estão junto com livros. Bom, pessoal, era isso. Você pode depois pausar o vídeo, já que essa é vantagem de seminário online, e anotar aí os artigos, os livros, os links para você se divertir bastante, certo? Pois é, como tudo que é bom, uma hora acaba. Está acabando, então, essa palestra. Eu agradeço a todos, todos vocês que assistiram. Mais uma vez, deixo o convite para conhecer o filosofiahoje.com, o nosso YouTube, o nosso Facebook. Temos também um grupo no Facebook que você pode comentar, botar lá os seus posts. Agradeço mais uma vez o Christian Tavares pela ideia deste evento, por me fazer o convite e me disponibilizo sempre que for necessário. Se a história é falar de filosofia, se é ajudar as pessoas a pensarem nem melhor nem pior, mas simplesmente com a própria cabeça, pode me chamar Fábio Goulart, esse cara aqui, vai estar sempre à disposição. Obrigado, valeu e até a próxima! Fábio Goulart Fábio Goulart Fábio Goulart Fábio Goulart